Olá pessoal, nós da equipe da Odontopediatria Baseada em Evidências vamos iniciar uma série de vídeos que abrangem assuntos da odontologia do dia a dia de uma forma simples e rápida. Primeira coisa que devemos fazer para uma boa escovação é saber selecionar o tipo de escova de dentes. O tamanho do cabo deve ser adequado de acordo com a idade da criança, a cabeça da escova deve ser pequena e arredondada e as cerdas devem ser macias e de extremos arredondados. Sempre devemos utilizar a pasta de dente como auxiliar e a quantidade deve ser de acordo com a idade da criança. Por exemplo, equivalente a metade de um grão de arroz cru para crianças de 0 a 3 anos. Do tamanho de um grão de arroz para crianças de 3 a 7 anos e a um grão de ervilha para maiores de 7 anos. A pasta de dente deve conter pelo menos 1000 ppm de flúor em sua composição. A primeira técnica que nós vamos ver é a técnica de fones. É a técnica mais simples e ela é indicada para crianças até 6 anos de idade. Então, nessa técnica, a gente introduz a escova dentro da boca e a gente faz os movimentos em forma circular ou de bolinha. A gente sempre vai orientando também a criança a fazer e ou de movimentos de vai e vem. Então, a gente vai fazendo uma sequência, começando pelos dentes de cima, bolinha ou vai e vem. Depois vem para frente, sempre fazendo o movimento. Pelo lado de fora dos dentes, pode abrir. Pelo lado de dentro, também aonde morte. Quando abre a boca a gente consegue ter acesso. Depois, da mesma forma do outro lado. Aonde a gente morde. Depois, no lado de fora dos dentes, fazendo o vai e vem a bolinha. Pode abrir. E pelo lado de dentro. Depois aqui a gente já desce para a parte de baixo. Escovando aonde morde. Parte de fora. Vai e vem ou a bolinha. Pode abrir o lado de dentro. Lado da frente aqui embaixo. Lado de trás. E finalmente, o último lado esquerdo da criança. Fazendo o movimento circular e de vai e vem. Para finalizar, não podemos esquecer de escovar a língua. Ou com as próprias certas. Ou com a parte posterior aqui da cabeça da escova, que sempre tem essa área própria para isso. A próxima técnica que nós vamos aprender chama-se estima modificada, que é uma técnica indicada para crianças a partir de 6 anos de idade. Essa técnica consiste em varrer o dente da região gengival para oclusal, ou seja, de cima para baixo nos dentes superiores e de baixo para cima para os dentes inferiores. Pegando dois dentes juntos, por exemplo, assim e depois assim. Esse movimento deve ser repetido 20 vezes, até que toda a área dos dentes seja coberta por essa técnica. É sempre importante a gente lembrar que crianças abaixo de 10 anos devem ter uma escovação supervisionada. Em geral, a gente orienta que a escovação se emissie com a criança começando sozinha. E em seguida, os pais devem finalizar essa escovação para que nenhuma área deixe de ser escovada. Dessa forma, a criança vai ser estimulada a prender a escovação sozinha. E ao mesmo tempo vai ser feita uma higienização correta pelos responsáveis. Para finalizarmos o vídeo de hoje, temos que lembrar que para uma higiene oral eficiente, tem que haver associação da escovação junto com o fio dental. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!